Olá, estamos aqui com o iPhone 12 e vamos ver como você faz para usar o flash LED aqui de trás da câmera para avisar sobre notificações, chamadas e despertador. Toda vez que você receber uma ligação, mensagem ou o iPhone despertar, a lanterna aqui, ela piscará sinalizando que há uma chamada, uma mensagem ou que ele está despertando. Então para ativar este recurso, vamos clicar aqui em ajustes, depois vamos rolar lá para baixo até a opção acessibilidade, vamos clicar em acessibilidade, em seguida vamos clicar aqui em áudio e visual, está vendo? Áudio e visual, vamos clicar aqui e lá embaixo nós vamos encontrar a opção visual, piscar LED para alertas, você ativa aqui e se você quiser também deixar, por exemplo, piscar ao silenciar, quando você deixa no silencioso e você quer que pisque mesmo estando no silencioso, você deixa aqui ativo. Pronto, toda vez que o iPhone despertar, receber uma ligação, uma mensagem, enfim, ele vai piscar para você poder visualizar que existe alguma notificação ou alguma chamada, tá? Então ele vai chamar a sua atenção aqui piscando a lanterna. Ele pisca, no caso do despertador, ele fica piscando sem parar enquanto ele está despertando e para notificações ele dá umas piscadas e para, tá? Então é desta forma que você ativa o flash em notificações aqui no iPhone 12.